Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Corinthians visita o Internacional em busca de manter a liderança do brasileiro. Saiba tudo, o Corinthians entra em campo na noite deste sábado, às 19h, defendendo a liderança do brasileirão. O Timão tem compromisso diante do Internacional, no Beira Rio, pela sexta rodada da competição. A equipe alvinegra chega para a partida ocupando o primeiro lugar da tabela, com 12 pontos conquistados. Logo atrás estão Santos e Havaí, com 10 pontos cada, e América Mineiro com 8. Assim, caso não vença, o Timão coloca a liderança em risco. Para que você, torcedor, saiba tudo sobre a partida, o meu Timão detalhou o duelo abaixo. Confira! Escalação a equipe segue com o desfalque de Fagner, que não se recuperou a tempo da partida. Com Cássio, Jô e Roger Guedes como opções, um possível Corinthians tem Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul e Lucas Piton, Bruno Melo, Duqueiroz, Maicon Juliano, Adson Mantuan e Júnior Moraes. Goleiros Carlos Miguel, Cássio, Ivan e Matheus Donelli Laterais, Bruno Melo, Fábio Santos, Lucas Piton e Rafael Ramos Atacantes, Adson Giovanni, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Jô, Roger Guedes, Felipe, Júnior Moraes e Wesley Arbitragem. O árbitro escalado para a partida é Braulio da Silva Machado. Ele será auxiliado por Alex dos Santos e Thiago Americano Labs nas bandeiras. O responsável pelo árbitro de vídeo é Emerson de Almeida Ferreira. Transmissão à partida terá exibição exclusiva na TV paga. O duelo será transmitido no Premiere, que funciona também no sistema Pay Per View. Existe ainda a possibilidade de acompanhar tudo pelo tempo real do meu timão. Por aqui, o lance-a-lance começa uma hora antes da bola rolar, e o torcedor fica por dentro de todos os detalhes da partida, além de poder interagir com outros internautas. Confira os próximos jogos do Corinthians veja mais em Campeonato Brasileiro e Corinthians X Internacional.